Olá pessoal, eu estou aqui com vocês, eu estou aqui para jogar um jogo que quase todo mundo conhece, eu acho que não é todo mundo que conhece não, mas quase todo mundo, a família está muito alta. Não é uma alagada, mas está bom né? Eu sempre faço isso quando eu vou jogar um anime, porque eu acho que o anime aqui é muito mais fácil. Eu não vou deixar ele lá, me chamando para jogar. Eu não vou deixar ele lá, eu não vou deixar ele lá. Eu queria jurar que não é um anime agora, porque vocês viram que apareceu o rostinho dela ali, eu pensei onde já era, foi isso que eu pensei. E aí Vamos lá, tem que ver o que acontece. E eu fiquei aqui Quando ela vir Eu queria matar Eu queria Se o moço estiver vindo Eu quero ver se ele está vindo Ou se ele está bugado Entendeu? Nossa, isso está aqui Não, mas Está certinho Está no potinho Certinho Aqui embaixo Eu ia fazer um desvio Eu ia fazer uma menina Eu ia fazer uma menina Eu ia fazer uma menina Eu acho, né? Eu não prometo nada Vocês viram? Eu não mas, né? Eu não vou pegar uma menina Pegar uma menina Não vai Não vai É o próximo vídeo Que eu não sei se eu vou conseguir Fazer uma menina Ai, meu, abacalhou Eu não tô me vendo aqui, olha Eu acho que eu vou ver quando eu vou chegar aqui Tadam 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 Eu me dava pra pedir pra paventada, pra ficar um monte de trato pela casa, pra ficar um monte de trato pela casa, pra ficar um monte de trato espalhado. Entendeu? Não tem o que eu vou dar pra paventada, pra ficar um monte de trato pela casa. Um monte de trato pela casa, pra ficar um monte de trato pela casa, pra ficar um monte de trato pela casa. tá tudo mesmo tá tudo mesmo O que é que ela ia dar a justiça de Gary ali? Música 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 Eu imagino que estou demorando esse tempo para eu terminar com ele. Imagina para eu terminar os três finais, né? Acho que eu não vou nem fazer um vídeo disso, porque em baixo de uma hora eu vou gravar um outro vídeo, talvez. Mas vai queima para eles estriguem, entendeu? Agora eu vou, que é rapidinho só para encher o lago. O lago não! Eu vou gravar um pouco de água, mas eu vou gravar um pouco de água. Eu vou gravar um pouco de água. Eu vou gravar um pouco de água. Eu não vou gravar um pouco. Eu não vou gravar. Eu vou gravar um pouco de água. É o primeiro jogo de pique de água. É o N3. É verdade isso, não é? Eu não diria que esse jogo é um E3. Não pra quem é especialista no jogo. Não pra quem joga no prato quando faz, não é? Mas só pra quem guardar pra usar uma arma. Isso é o mais difícil de tudo. Guardar coisa enorme é coisa... Eu não quero que você sobreviver. Tem que ser bagulho com ele. Se tu sai correndo... Eu já era, entendeu? Não tem como escapar dele, não. Ele te encontrou, ele te encontrou. Tem gente que escapar. Ele entrou e está desmada na casa. Quando ele está atuando, ele está atuando. Encontrou ele melhor. O segundo lugar está atuando e está atuando. Ele anda viava muito leg. Ai, 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 ai Ah não, eu odeio a Madeleine, por que você ficou comigo, Madeleine? Eu vou ficar aqui atrás. Eu vou ver se posso dar nada de ela indo pra lá, aí eu venho só buscar e escapei. Fui. Fui. Quatro horas. Fui. Eu tenho que ver se tem que pegar a flecha e não. Eu não consigo pegar a flecha. Eu já não consigo pegar a flecha. Eu acho, pelo menos. Como eu posso ficar aqui atrás de várias horas. O que tá aqui é nome, nome, nome não, Monivela, fala que eu falei Monivela, Monivela, é, eu ia falar novela, é, novela. Isso daqui é novela agora, vamos ver o que que tem lá, o que que acontece com essa novela aqui ó, é novela. Vai novela, roda rápido. Ai, não, vai ser, vou dizer, para que eu tô servindo aí, não sei se vai servir muito. Eu tô sentindo que falta alguma coisa ainda, mas não sei o que que é, percurrida é a porta. Eu tô com sentimento, gente, eu sei. Ih, corre, corre, corre. E aí 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 O que é isso? Está chegando no momento. Eu tenho uma sala pisar sua própria atrapa, né? Eu tenho uma sala pisar. Eu tenho uma sala pisar sua própria atrapalha. E espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram, se inscreva no canal, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.